Um crime brutal que chocou a população sergipana, principalmente na região lá de Japoatã. Dia 10 de agosto, mês passado, garotinho Wallace, 5 aninhos da idade, desapareceu. Ninguém sabe, ninguém viu. Nem um pai, nem um padrasto. A polícia iniciou as investigações na pressão do Conselho Tutelar. E então, a primeira versão passada pela mãe e pelo padrasto é de que a mãe dormia, o padrasto saiu, a porta ficou aberta e o Wallace saiu. A polícia não se convenceu com essa história e resolve representar na justiça pela prisão preventiva da mãe e do padrasto. Eles passaram 5 dias presos. A prisão não contribuiu para elucidar o desaparecimento de Wallace. Este final de semana, pessoal do Conselho Tutelar e membros da população resolveram então fazer buscas. E lá no povoado Pochim, não muito longe da casa de Wallace, eles encontraram uma cova rasa com o corpo do garoto. Hoje pela manhã, muita revolta no Instituto de Medicina Legal. Principalmente no momento que estava o pai biológico e a mãe do menino ia chegando. Houve xingamento e gritos. O repórter Marcos Couto estava lá para contar a história. Após o IML de Sergipe identificar o corpo do garoto encontrado em Japoatã como sendo o Wallace Thiago Santos, o pai, antes de levar o corpo do garoto para o município sergipano de Japoatã, desabafou. Muito revoltante isso aí, o que fizeram com o meu filho. Entendeu? O que a gente quer é justiça. Que a justiça seja feita e que o delegado se empenhe bem forte mesmo no carro. Que os culpados sejam punidos. A sua ex-companheira chegava a reclamar alguma coisa? Não, a gente não mantinha contato não, entendeu? A gente não se falava não. E quando o seu filho passava o final de semana com você, ele reclamava de algo? Reclamava. Inclusive, eu pegava ele no sábado de manhã e devolvia no domingo, 5 horas da tarde. Quando eu dizia, ó, está na hora de você ir para casa, ele começava a chorar. Começava a chorar que ele não queria ir para casa, que era para eu trazer ele aqui para Caju, que ele queria vir embora, que ele estava com medo, entendeu? Porque ele estava sofrendo, estava sendo maltratado. Inclusive, no quarto da criança não tinha uma lâmpada, entendeu? O quarto do menino era escuro, é por isso que ele falava que tinha medo escuro. Está lá o quarto, não tem lâmpada, quer dizer, trancava a porta, o menino ficava lá no escuro. Criança, era muito maltratado a criança. Sobre o padrasto? Assim, nunca falei com ele, não. Ele tinha uns comportamentos muito estranhos. Você desconfiou de alguém? Sim, aí não tem ninguém de onde desconfiar. Está na cara que foi o padrasto e a mãe. São os culpados. Está na cara. A prima do garoto também fez alguns relatos sobre o comportamento do menino. A gente foi para um velório e o saputamento de um familiar até da gente. Nisso, a criança estava com a minha tia, que é a avó do menino. Minha vovózinha, não me deixe. Quando ela foi entregar o menino, que a gente já estava vindo para Aracaju. Quando ela entregou, ele dizia, minha vovózinha, chorando, ele se esperneava. Não me deixe, minha vovózinha. Me leve para Aracaju. Não me deixe, minha vovózinha. Chorava, eu acho assim, já diz tudo, né? O que a criança passava. Com a chegada da mãe biológica, a senhora Alessandra Jesus Santos, a indignação foi grande por parte de familiares do pai da criança. Hoje a gente vai enterrar um menino de 4 anos de idade. Foi por causa de um homicídio. A gente só quer o culpado por isso. Porque isso é uma barbaridade. A gente está falando de uma criança. Mataram uma criança de 4 anos de idade. E até agora, ninguém foi preso. Nada foi dito. A gente não tem nenhuma informação. A gente só quer que a polícia faça o trabalho dela. O senhor conhecia o garoto? Conhecia, acompanhava o crescimento do garoto, os aniversários do garoto. Tudo eu presenciei. E o garoto estava aqui desde sábado, o corpo aqui. E ela não veio, veio aparecer hoje. Novidade, que o pai do menino nos telefonou, ele chegou aqui na hora. E ela veio chegar agora depois. Sábado, veio chegar segunda-feira de manhã aqui. Ela não estava em São Paulo. Ela não estava na Argentina. Ela estava aqui nos interiores. Eu quero justiça. Eu quero que o irmão Schick fez isso com o meu, viu? Pague. Ela não tem nada a declarar. Se afaste. Se afaste. Se afaste. Se afaste. Se afaste. Se afaste. A gente está sendo ameaçado de morte. Por quem? Entra. Por quem? Por quem, Alessandra? Por quem? Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Um delegado de polícia do município de Japoatã, Tiago Lustosa, fala com a nossa reportagem sobre as investigações. Agora foi encontrado o corpo do garoto, né? E isso dá uma nova direção para a investigação, porque antes nós não tínhamos a materialidade de um crime propriamente. E agora sim nós temos. Então vamos usar todos os recursos disponíveis para elucidar esse caso. A mãe e o padrasto foram presos, depois foram postos em liberdade. Exatamente. Eles foram presos no primeiro momento para a finalidade investigativa. E exaurindo o prazo e não tendo elementos naquele momento, eles foram liberados para responder em liberdade, ainda na condição de suspeitos. E a investigação avançou mais um pouco. O senhor ainda pediu a prisão deles dois? Nós vamos tomar novas medidas, nós não vamos poder revelar pela questão do sigilo da investigação, porém, novos passos serão dados em relação à investigação. A mãe será ouvida mais uma vez? Sim, oportunamente, mais uma vez vai ser ouvida. Tem previsão? Não posso estabelecer uma data certa, mas será em breve. E o padrasto? Também, também vai ser ouvido no momento oportuno. O que chama mais atenção nesse crime? O que chama atenção é a crueldade com que a vítima foi tão novinha, tão pequena, foi submetida a essa... Nós não sabemos, a causa mortes vai ser identificada pela perícia, e aí a gente vai poder realmente ver que métodos foram empregados e o nível de crueldade com relação à criança. Quais são as informações sobre o comportamento da mãe? A mãe, ela se comporta de forma, hora emocionada, hora sem emoção, enfim. Mas antes de acontecer o fato, o senhor tem informações sobre o comportamento dela? Não, uma mãe que cuidava do filho, que cuidava do garoto muito proximamente, nada agressivo, né? Nós não temos a informação de ela ser uma mãe, uma péssima mãe, um garoto. Além da mãe e do padrasto, há outras pessoas suspeitas, ou são esses dois mesmos suspeitos na gente, creme? Então, como toda investigação, ela divide algumas linhas, algumas possibilidades. Existem informações que possam encaminhar para outro tipo de suspeita, mas essa do padrasto e da mãe é uma que tem ganhado bastante empenho nosso para a elucidação. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe, Douglas Magalhães. Obrigado, Marcos Couto, um crime bárbaro. O Cidade Alerta ficou sabendo que apareceram faturas na costela da criança, que provavelmente foi espancada. A criança provavelmente foi espancada. O laudo do Instituto Médico Legal vai mostrar e que os culpados sejam devidamente punidos na forma da lei.